Sejam todos bem-vindos ao canal Pisa Meu, é isso aí rapaziada, hoje eu vou trazer um vídeo bem interessante para vocês que correm aí no automobilismo virtual que é a questão campo de visão, porque quando você está pilotando isso aqui dá uma diferença muito grande na sua imersão no jogo, por assim dizer, vou abaixar um pouquinho aqui, está meio alto, na sua imersão no jogo, aqui ó, essa aqui é a vista do tipo Need for Speed, que nem a molecada gosta de jogar nos arcades, mas num simulador como esse, esse aqui é o Acetocorsa Competizione, ele já é mais voltado para quem quer uma simulação real, então uma visão como essa aqui ó, vamos lá dar uma aceleradinha aqui, estou com meu porsão aqui, eu corro na equipe DSR Team Motorsports, sou o pior piloto lá tá, sou sincero falar para vocês, ó, a gente vai chegar numa curva, mas notem, para quem quer uma simulação, como isso aqui é ruim, não dá uma imersão, você se sente assim num videogame, agora o que que esses jogos proporcionam, você tem vários ajustes de câmera, né, o chamado FOV, né, que é Field On View, né, que seria o campo de visão, ó, a maioria dos pilotos usam essa câmera aqui, que você enxerga, que você enxerga o volante, né, olha como muda a pilotagem, ó, então você pega a referência, né, por exemplo, aqui no meio do carro, você pega a ponto da zebra, e até onde você pode ir, então, tem o curso do SR Team lá do VDL, curso de pilotagem, então ele ensina, por exemplo, como você vai usar toda a pista, né, quais são os pontos de referência, ponto de frenagem, que é essa visão aqui que você vai conseguir ter, aí eu tenho, essa visão, essa é a minha predileta, que eu tenho a sensação, né, eu tô aqui com o volante e tem o painel do carro aqui à minha frente, ó, e eu vou deixar um negócio aqui pra vocês verem, ó, vou dar um ESC, vários simuladores você tem isso, alguns você tem que dar uma fuçada pra ver onde que é essa configuração, que nem esse aqui, você tá na pista, você põe ver configurações, aí você tem câmera, vocês estão vendo aqui, essas, esses números, então você pega aqui, por exemplo, a altura, ó, né, qual a sua altura de visão com relação à pista, eu gosto normalmente de mostrar o painel, um pouco do painel, quer ver, ó, lateral, você tem como puxar um pouquinho, distância, né, deixa eu diminuir um pouquinho aqui, ó, pra ele poder pegar, e daqui eu pego, ó, aqui, ó, o combustível, eu pego a temperatura dos pneus, isso aqui são dados importantes, pra você poder pilotar, porque senão, já era, meu amigo, ó, aqui o foco, parte de movimento, esse travar o horizonte, é fundamental, olha a diferença, eu vou mostrar pra vocês agora a diferença, ó, sem o, o fove aqui, adequado, vai, deixa eu sair daqui, pilotar, ó, vocês estão vendo que o painel do carro, ele não se movimenta assim o carro, como se estivesse tudo estático, você e o carro, uma coisa só, então você não tem uma imersão, ó, se eu passar aqui na zebra, você percebe assim, ó, o horizonte se movimentando, mas você não vê o movimento do carro, ó, se eu frear, eu continuo olhando o carro do mesmo jeito, o que na realidade não acontece, ó, vamos mudar isso aqui, vamos voltar lá agora pra, porque a vista da gente, você na realidade tem a sua vista travada no horizonte, ó, 100%, eu deixo aqui, ó, gama do olhar de 50%, né, movimento 100%, né, o carro balançar, tal, você tem uma noção, né, o fator do dashcam, eu deixo zerado mesmo, quer ver, deixa eu voltar lá, olha agora, como que o carro reage, tá vendo, ó, ele acelera, você vê que ele levantou a frente, ó, freiei, ó, ó, aí pegou a câmera, tá vendo a inclinação, balançando, eu saí na brita, acelerar o menino, ó, pince aí, ó, afligou a frente, ó, ó, inclinou, ó, tá vendo, subindo a zebra, então a imersão é como se você estivesse em um carro de verdade, inclusive, nessa pista, eu consegui ganhar, tempo pra caramba, depois que eu fiz essa alteração, ontem eu corri em Zolder, e tive a mesma sensação, com essa câmera aqui, o carro ficou bem mais interessante, pra você ter noção do que está fazendo na pista, ó, aqui tem uma, uma chiqueira aqui bem violenta, vou pegar ela aqui só pra ver, ó, viu como o carro faz? mas o seu horizonte, a sua vista, ela não tem, como se fosse aquele, que é um jindal, que vai ser um jindal, mas você observa o carro movimentar, ó, balançou tudo, ó, e depois você tem outros campos, por exemplo, aqui é do capacete, ó, o capacete também dá essa sensação, só que nem todo mundo, se acostuma com esse, com essa visão do carro, com essa câmera, ó, aqui é doente, aqui é doente, aqui é doente, aqui é doente,